MÚSICA MÚSICA Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês Na nossa série de Pixelmon Queria falar que meus pokémon já tá quase tudo chegando No level 100, mas tem um pokémonzinho especial Que eu nunca utilizei, e eu preciso de uma ajuda Então eu vou ligar pra ele aqui agora, pra ver se ele consegue me ajudar Meu Deus, vamo lá Tô ligando aqui, Chris Brown, será que ele vai me atender? Tem que atender, ele tá sempre disposto Sobre o pokémon ele sabe Tá Vamo ver se ele me atende Ô Marcola Tô segurando o celular com o pescoço aqui Voando aqui no jogo, tá ligado? Eu preciso de uma ajuda urgente Qual o ataque bom pra colocar no Darkrai? Mano, eu não lembro direito não Edu, mas tem uns quebão aí, ó O bagulho dele é bom pra utilizar pra dormir, tá ligado? Tem um ataque bom que chama hipnose Hipnose, beleza Aí tem outro ataque Dark, né? Como ele é Dark é bom usar Que chama Dark Pulse Dark o quê? Dark Pulse, Dark Pulse Eu não tenho Dark Pulse, deixa eu ver se você tem já nele Mas não é Pulse, de Pulse, né? De Pulsar Eu entendi, Maiko Eu entendi, não precisa falar essas coisas Tá É, eu já tenho, já tenho, já tenho Qual mais que eu coloco? Eu tenho dois lugares aí pra trocar Tem Dreamhater aí? Tem Dreamhater, o que que faz Dreamhater? Dreamhater é assim, quando o pokémon tá dormindo você usa Dreamhater Dá mó dano no pokémon, mas tem que tá dormindo Aí você coloca o pokémon adversário pra dormir e dá Dreamhater, entendeu? E aí dá mó dano, certo? E daí tem mais um Eu tenho aqui Ah, bota um que chama Nasty Float Nasty Float, o que que ele faz? Nasty Float, vixi mano, eu não lembro não, mas Eu acho que, ah não, lembrei, é verdade Ele aumenta, eu acho que o Special Attack em dois turnos, é bom Porque você coloca pra dormir, usa Nasty Float E aumenta o Special Attack da Dreamhater Dá quase caro no pokémon, quase mata Entendi, vou fazer o teste aqui agora, fechou? Uhum Valeu, valeu, moleque É agora, Kisbaw Ó, já tô aqui com os ataques do brabo Maikola passou a cal pra nós Será que o negócio vai funcionar? Tem algum pokémon pra me testar aí com você? É, eu tenho, tem um aqui, tem um Groundon Groundon é bem resistente Tá, cadê você? Você tá aí na minha base? Tô aqui, tô atrás de você, atrás de você aqui Então vamos ver, vamos ver se o negócio vai funcionar mesmo com o Maikola passou Ai, caramba É agora, 3, 2, 1 Groundon's on Tá 74, vamos fazer assim O Maikola falou pra mim que o Hipnose vai deixar dormindo, né? Vamos ver Isso Isso é, você atacar primeiro, né? Tem que atacar primeiro Ih, tá dormindo Tá dormindo Aí quando ele vai botar pra dormir Eu vou tentar Dar aquele ataque que ele falou pra, tipo, aumentar o Special Attack, né? Se bem que eu nem sei qual ataque meu tem Special Attack, então não sei se vai valer a pena agora Eu vou fazer assim, vou dar o Dream Eater mesmo, o Pokémon vai estar dormindo Já vai dar, ó, nossa senhora, danão Caraca E você tá dormindo ainda, né? Sim, e foi no Groundon, fora que eu me curei um pouquinho por causa do item Sério? Você tá usando o item de curar? Da maçãzinha? Aham Vou dar aqui o Dark Pulse aqui, daquele jeito Vamos ver E eu não acordei, caraca, miserável Mano, esse Pokémon que vai dar trabalho, hein, Kisbrow Ah, o Shymin, tenta no Shymin Tentar a batalha pra dormir? Vamos ver O Shymin Eita Tocou primeiro Ah, taquei em primeiro Claro, foi bom E não botei pra dormir, velho Botei Dormi Olha, Dondoninha, tá mesmo dormindo? É, eu tô morrendo dormindo Sabe aquele sonâmbulo assim, que tipo, te ataca dormindo? Sim, exatamente Mais ou menos isso, ó, e a Dream Eater nele Caramba, mano Caraca, Edu É, o Groundon resistiu porque era um Groundon, é Caramba, velho Que isso? De novo, de novo Tá dormindo ainda É, e não acorda Esse que é o problema Nossa, velho O negócio é o que, gente? Eu tô aqui com esse Darkrai Com uma network não muito boa, entendeu? Porque eu decidi que eu não vou trocar meu não Pode sair da batalha, X-Ball Ah, você quer brigar ainda? Ah, beleza Deixa eu sair da batalha, pô Não, vou sair, deixa eu sair Esse aqui, ele tem minha honra ainda Não mata esse aqui não Eu já saí, já saí, já saí da batalha Aí, boa, boa Uma parada é o quê? Eu tô aqui com uma network de Lex, né? Que foi o que eu peguei do Aff E eu não vou trocar Até porque... Eu não tenho o que fazer, né, mano? Tipo, o tempo tá acabando Então não compensa trocar A parada é o quê? O Maikola falou Que esse... Nasty Plot aqui Ele meio que aumenta os ataques de Special Attack Ah, o Dark Pulse é de Special Attack Então sempre que eu for usar o Dark Pulse Eu vou ter que usar o Nasty Plot aqui também Mano, mas ó Darkrai é apelão, hein? É, eu acho que o... Eu acho que o Dream Eater também é... É... Special Então, mas o Dream Eater tem aquele negócio, né? E se eu tô lutando com você Você viu que seu Pokémon tá dormindo Você vai lá e trocou o Pokémon Tá que o Dream Eater não deu nem ataque Entendeu? Ah, é É, tem gosto Pelo menos o Dark Pulse ali Pelo menos vai dar um ataquezinho, né? Sacou? É, boa, boa Bem pensado E se eu não estou enganado Deixa eu dar uma olhada O Hypnose também é Special Attack Então mesmo se eu der o Nasty Plot Na próxima... Seu próximo Pokémon Eu vou conseguir dar o Hypnose mais forte também Ah, pode crer Entendeu? É, não tem muito como lutar com esse bicho, não Não sei o que eu vou fazer, não Esse bicho é pelão Esse bicho é pelão Esse bicho é pelão Só o Counter dele mesmo E olha lá, porque ele pode botar o Counter pra dormir É, esse que é o problema Eu vou treinar a Speed dele A galera que tá assistindo o vídeo agora Me fala qual pedrinha eu uso pra treinar a Speed dele Porque eu posso resetar o ZV E treinar a Speed dele pra ficar Zicão do baile Entendeu? Então... Tem uma parada também que o Portuga que me falou, Edu Que tem alguns Pokémons que upam o atributo Tipo assim, se você derrotar Pikachu, ele upa seu HP Se você derrotar Bulbasaur, ele upa seu ataque, tá ligado? Aí deve ter um Pokémon que upa Speed Aí você fica derrotando só ele Sério isso? É, o Portuga me falou uma parada sim Eu acho que é verdade Vou testar pra ver, né? Vou testar pra ver, não sei Vai saber Aí a galera pode comentar qual que é o Pokémon que upa Speed Alguma coisa do tipo É, se tiver esse é melhor ainda Mas a pedrinha que é a pedrinha é uma certeza, né? É, sim, sim Tipo, até se achar o Pokémon que upa Speed Às vezes demora um pouquinho Mas ó, gente Tô aqui com o Raikwaza level 100 Diágua 89 Giratina 87 Necrozma tá 100 também Darkrai 97 Tiranitar também, mano Tá quase É que de vez em quando eu tiro os Pokémons Pra ficar evoluindo um pouco mais rápido os outros que eu quero, entendeu? Mas em breve a gente vai estar com o time inteirinho de 100, né? E aí o bagulho vai ficar louco O Crisbalto tá meio lento Você vai fazer o que, Crisbalto? Você vai upar tudo no último dia assim? Vai ficar upando um monte? Não, eu já tô upando alguns já Já tenho aqui dois nos 70 e pouco E eu tô juntando os Harry Candyzinho também Aí já já eu coloco tudo e aí vai dar uma subida boa Que doido Eu queria brigar com o Afri Contra o Darkrai Só pra ver qual que seria a reação dele Porque ele, mano, seria muito engraçado Porque nunca aconteceu isso com ele, tá ligado? Aham E foi ele que te deu o Darkrai, não foi? Foi, foi Então eu quero ver a reação dele por causa disso, né? Porque ele vai ficar mal triste Tipo Nossa, Pokémon que coisa Só que ele não tá aqui, mano Eu vou tentar ligar pra ele Vamos ver se ele atende, ó Vamos ver se tá acontecendo Porque ele não tá entrando Ele não entrou hoje Você chegou a conversar com ele hoje? É, ele desapareceu hoje Não sei o que que rolou Ele tava me respondendo e o Donato sumiu Tô ligado, tô ligado Tô ligado, não Tá chamando Esse daqui é Pokémon de ligação hoje, gente Pokémon de ligação, ó Vamos ver Ele me atende Ó, ele tá ignorando Será que ele saiu com a namoradinha? Será alguma parada assim? Mas quem joga Minecraft não tem namorada É, esse que é o estranho É, não pode É contra a lei É contra a lei Ele vai arrumar um problema aí se ele tiver Ele não atende A não ser que a mina dele jogue Minecraft É, a não ser que a namorada jogue Minecraft aí, eu entendo Mas tirando isso É contra a lei dos Minecraft Nossa Ele não atende Ele não atende Eu queria muito ver a reação dele Mas ele não vai atender Bom, Chris Brawl Qual que é o plano agora, mano? Eu meio que tô perdido agora A gente tá aqui Já quase na final da final da final da final Eu acredito Que a gente vai até o dia 20 mesmo Até o 20 episódio, na verdade Fala É, não Beleza, ó Aqui eu tenho esse negócio aqui, ó Eu lembro que eu já vi alguém usando isso aqui, ó No... Eita, caiu aí? Caiu O pessoal, às vezes, usa no Darkrai Então eu não sei se vai ser útil Deixa eu ver, deixa eu ver Mas eu tenho duas Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, a z-power dele, a z-power dele Tive uma hipnose aqui no Blaziken Vamos ver Eita, já tomei de cara já, mano E deve... E deve contar como Special Attack se pá, não sei Não dá, não sei Não dá pra saber, né? Isso aqui é complicado É... Tem que explicar Opa Opa, alguém entrou É o Waffer? Alguém entrou O que aconteceu? Acho que não Ele é ele mesmo Ele entrou no jogo Gente, gente Aí ele aí, ó Oi, tudo bem? Aí, mano Tudo bem, cara? Como é que vocês estão? Não Você não estava burlando o pacto do Minecraft, né? Qual o pacto do Minecraft? De... De... De sair com mulheres Agora? É É... Beijo na boca Beijo na boca Uau Ó, Afrinho Vem aqui, mano Eu... Eu... Eu que tava falando aqui Que é tipo... A primeira vez que eu te vejo hoje, né? Então eu tava falando assim Que você ia se surpreender Com quem já está aqui, ó Level 99 Coloca seu Pokémon pra brigar comigo Pra você ver Tá louco? Não, é sério, é sério Coloca, coloca Vai, vai, vai Tá, ó... Pega mais Pokémon ou só um? Ah, esse aqui manda Tá, vou... Vou pegar vários aqui então, hein? Pega mais forte de ver Eu sei que vou me arrepender O mais fortão que você tiver O mais fortão, tá Vamos... Eita, poxa Estão querendo lutar comigo aqui Calma aí, sai, sai, sai Pronto Coloquei aqui, Edu Não, taca nele, né? Taca nele Boa, Afrinho Vamos ver se vai funcionar no Afr Hum... Vamos lá? Vem entrar de spectate Hum... Isso vai dar ruim Isso vai dar ruim que eu tô ligado O quê? Ah, lutar contra você, ué Botei, botei pra dormir, Chris Brown Funcionou, viu? Funcionou, tá dormindo Seu Pokémon agora tá dormindo Ah, você não pode atacar nada Eu vou dar um Nash... Ele vai dormir por quanto tempo? Ah, quando deve, mano Vou dar um Nash Float aqui Tá ligado? O quê? Pera aí Nossa, ele trocou Ah, ele trocou Ele trocou Então vai dormir aqui, ó Pou Bora, dorme Dorme Ai, caramba, tá com o primeiro Ele tá com o primeiro Ai, meu Deus do céu Ai, que dar pra e tanca, mano Qual foi? Dormiu Pronto Mano, colocou outro pra dormir? Coloquei, coloquei Ai, meu Deus do céu, tá Vamos de próxima, vamos de próxima É, vai dormir geral, mano Vou botar pra dormir também Vou botar pra dormir Vai Nossa Não dormiu, não dormiu Dormiu, dormiu Dormiu, dormiu Dormiu, dormiu É porque eu não tô colocando nenhum pokémon que caltera ele Mas eu percebi que o Darkrai do Edu tá muito lentinho Tá, tem que treinar Tá bem lento Tá bem lento Você tem que treinar Tá bem lento Então, se eu conseguir um pokémon que tá pulsa Caraca Esse Dark Pulse aí, rapaz Ui, ó o Poco, ó o Poco Vamos tentar Bota pra dormir Bota pra dormir Mano Não, peraí Dorme Darkrai Counter Não tem É lutador, não é, Kuzbrow É, lutador e inseto Lutador e inseto Aham Lascou, não tô com o lutador aqui Lascou, ótimo Lascou, ótimo Eita, poxa Tirei vida, hein Dragon Claw tirou bastante vida, Edu Bota pra dormir também Ah, já colocou pra dormir Mano Mano Eu vou ter que usar algum item Que não durma Que cautere Tem um item que não dorme Mas você tem aí? Tem, eu não conheço Deve ter algum item Deve ter, certeza Tá Mas se você parar pra usar o item Você vai perder um round Oxi Desistiu Lógico, pô Lógico Eu já tô dormindo Eu tinha que dar os ataques Pra eu ver se cautelar Ah, frio Se você ficar com esse pensamento Assim de desistir Você não vai conseguir lutar nunca Você não sabe Você não consegue saber Quanto tempo, quantas rodadas fica Ó, você perdeu várias informações Não, não Agora não quero mais Você perdeu várias Não, não, não Então vamos Não, não Você perdeu várias informações Você perdeu quantas rodadas O seu pokémon ia ficar dormindo Você perdeu Pra saber se o meu pokémon Dava dano em você Porque eu só botei pra dormir Eu só botei pra dormir E você desistiu no meio do negócio Quantos negócios De botar pra dormir você tem? Você teve um erro Gigantesco agora Você podia ter aprendido Várias coisas agora Nossa, é verdade Ah, deu mole Você desistiu Não, não vou de novo não Agora vou só na final Vou treinar aqui a velocidade dele Vai ficar rápido pra caramba Aí, ó Eu te dei a informação da velocidade Não, eu já sabia Antes de chegar Você tava falando disso Já sabia Já sabia Já sabia Antes de chegar Você deu mole mesmo, meu frinho Pelo amor de Deus, mano Essa mina aí não te ajudou em nada É, tá vendo? Que mina, mano? Tá louco? É, eu vou ficar aqui Matando o boss É a melhor coisa que eu faço aqui É muito melhor Do que brigar com a Afim Ô, a Afim perdeu várias informações Eu também perdi Porque eu ia brigar com você Ia saber, mano Se dava dano Se não dava O que eu tinha que trocar Com qual Entendeu? Lutar assim é bom, ófim Mesmo que perde É, ó Você aprendeu que o Dragon Cloud Dá um dano legal, ó É É, o Dragon Cloud Verdade, legal Você não luta Como que você vai aprender essas coisas? É Você podia ter testado Quais pokémons atacam primeiro É Várias coisas, mano Nossa, mano Descer, hein Descer, hein Descer, hein É, não Ah, gente, para Agora eu tô me sentindo malzão Se essa foi a intenção, conseguiu Não, não Foi pro Jay deixar mal Eu tinha que te ensinar Que realmente Necessitava fazer coisas Isso, ó Agora a Darkrai Acabei de ganhar um Harikind aqui, ó Se liga, gente Darkrai aqui, ó Level 100 no rolê Ou Acabou Darkrai Ai Deixa eu ver como que ele fala Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos escutar aqui também Ele não fala o nome dele até? Ele não, hein Acho que não Acho que ele tá dormindo Que estranho, né Que estranho Mas, ó Já tô com quase todos os pokémons level 100 Espero vocês então na final Afrinho Vou lutar com você só na final agora, mano Não quero mais lutar com você aqui não, mano Tentei aqui te ajudar aqui Falei, pô Vou ver a reação do Afrinho, né Porque o Darkrai era seu, mano Eu queria que você lutar assim Olhasse assim Pô Aqui com o Edu, agora ele tá uma fortão Queria que você se sentisse bem, tá ligado? Ô, para Você tá fazendo eu me sentir mal agora Você falando esse negócio aí, pô E aí do nada Eu sei que você desiste da batalha Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá Mas a gente vai até a próxima Eu vou te chamar pra lutar de novo Pode ficar tranquilo Mas treina Treina os seus pokémons aí Não, mas deixa eu pelo menos chegar no level tipo 90 com os pokémons e tal Que aí a gente Tá, fechou, fechou Fechou Pode deixar Molecote, não tem muito mais o que falar aqui Eu vou começar a minha preparação agora pra final Vou explicar pra vocês como vai ser as regras também Vou bolar as regras da final A gente vai começar a se enfrentar E vamos ver quem vai ser o mestre pokémon desse rolê aqui Quem vai ficar primeiro, segundo, terceiro Vamos ver isso aí Vamos ver se vai ser primeiro, segundo, terceiro Só vai ser só um vencedor A questão é O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho